Esse é o Democracia na Teia. Hoje a gente está recebendo o Joel Pinheiro da Fonseca, economista e filósofo. Bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Então, eu queria começar a nossa conversa sobre liberalismo, que é uma coisa, tanto você quanto eu transitamos por esse... somos alocados assim como o povo mais liberal dentro do debate político e tal. Você acha que dá para reduzir o pensamento liberal, Joel, a alguns marcadores mais didáticos? Eu acho que dá. Evidentemente, nenhum pensador, nem eu, nem você, nem ninguém vai se adequar, caber perfeitamente numa moldura do que seria ou liberalismo ideal ou abstrato, mas dá para pegar alguns marcadores que vão estar em geral em comum na maioria deles. Eu acho que o principal ponto é o seguinte, o liberalismo é a defesa, ele nasce assim, inclusive, é a defesa das liberdades individuais, dos direitos considerados... hoje em dia a gente considera como básicos, elementares, mas nem sempre foi assim, né? De você poder pensar por conta própria, manifestar suas ideias, de você ser dono da sua propriedade e outro não poder tirá-la de você de forma arbitrária. Então isso forma o núcleo e a origem do que é ser liberal. No final das contas, acho que, acima de tudo, é uma luta contra o quê? É um pensamento que se opõe ao quê? Se opõe a uma visão mais holística da sociedade, digamos assim, que enxerga o valor da sociedade não nos indivíduos, que podem estar vivendo melhor ou pior, segundo suas crenças, mas numa certa concepção objetiva do que seria a boa sociedade que deve ser imposta a todo mundo a ferro e fogo. O liberalismo, de certa forma, é uma ideologia de oposição ao poder total. Ela cria uma esfera de liberdade em que o poder não vai ser exercido, o poder de fora. Sim. Agora, se a gente acompanha a própria história do pensamento liberal e John Locke, o debate da tolerância religiosa, os conflitos entre católicos e protestantes na Europa, a verdade é que o pensamento liberal, ele nasce, durante muito tempo, ele está associado a um certo adjetivo positivo. Não estou nem entrando na discussão do liberal americano, que aí a semântica complica ainda mais, mas, grosso modo, na origem e durante muito tempo, ser liberal era um adjetivo positivo, no sentido de que você é uma pessoa que defende liberdade individuais, que você acha que o sujeito tem direito a ter uma opinião contrária, como dizia o John Stuart Mill, né? Agora, aqui no Brasil, de repente, ser liberal, às vezes, é um xingamento. Como que você vê isso? Xingam você de liberal, às vezes? Especialmente neoliberal, né? O neoliberal é pior, é. Mas, como é que isso acontece, eu acho? E não só no Brasil, né? Acho que em grande parte do mundo, uma ideologia que se vende, assim, como mais liberal, muitas vezes é vista como algo ruim. Eu também, embora eu me considere, olha, se eu fosse usar um termo para me descrever, eu sou liberal, mas acho que ninguém é e nem deveria tentar ser uma versão pura de alguma ideologia, tá? O liberal puro. Porque quem disse que o melhor sistema para o mundo vai ser justamente a aplicação de uma ideia pura sobre as coisas? Provavelmente não, né? Então, acho que não é um objetivo também ser liberal, ou ser 100% liberal, mas o que eu acho que aconteceu é o seguinte, e há uma tensão que está presente desde a origem do liberalismo, desde o Locke, inclusive, que é o seguinte, direitos individuais e liberdade de quem? É para todos os cidadãos? E muitas vezes foi, e acho que os grandes momentos da história que a gente pode dizer do liberalismo foram quando a gente conseguiu estender direitos para todos, ou é a defesa dos direitos e da liberdade individual de uma classe de pessoas em geral mais poderosa, ou mais rica. E hoje em dia, muitas vezes, as duas coisas acabam se confundindo um pouco também. Então, muitas vezes é a defesa do interesse do auto-empresariado, dos grandes... dos banqueiros, dos grandes empresários, das pessoas ricas de maneira geral, de terem a sua propriedade e poderem usá-la da maneira menos... com menos interferências possível e sem que outras que não têm propriedade tenham como ter acesso a ela, porque... Quer dizer, no Brasil, se liberar, vai frequentar o JK e Guatemi? Pode ser, pode, muitas vezes pode ser, exato. São contradições que carregam. Porque, veja, o liberalismo e o livre mercado que decorre dele e todo o resto, uma característica ele tem. Ele gera muita riqueza, mas ele não distribui muito bem a riqueza, especialmente com quem nasceu sem nada. Então, se você defender uma posição liberal partindo de agora, vamos aceitar a distribuição da propriedade, tal como ela é agora, e vamos ser totalmente liberais. Bom, então, algumas pessoas vão ter uma liberdade enorme de viver basicamente como quiserem, sem obstáculo algum, e outras vão ter quase nada ou nada, o mínimo possível do básico para poder subir na vida e viver. Então... Você sabe que isso que você fala, quando você diz que haveria, então, aí um problema, uma certa contradição, que é todos são livres, mas alguns poderiam ser mais do que outros por conta da condição econômica e tal, aquele historiador judeu, inglês, austríaco, americano, o Tony Judit, que morreu nos Estados Unidos. E quando ele está analisando o pensamento liberal naquela obra dele, em que ele discute os intelectuais franceses, que se chama Passado Imperfeito, ele está discutindo os intelectuais franceses entre 44 e 56. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Emmanuel Bonnier, Merleau-Ponty, Albert Camus, que, aliás, eu quis sair melhor na análise dele. Ele fala uma coisa, ele fala duas coisas, que eu queria ver o que você acha. A primeira, ele dá uma definição curta de intelectual liberal, que é a seguinte. O intelectual liberal, no fundo, é o intelectual que é atraído pela imperfeição na sociedade. Muito interessante. Tony Judit, eu estou lhe citando literalmente, né? O intelectual liberal é aquele que é atraído pela imperfeição na sociedade. E dois, a França nunca conseguiu produzir o intelectual liberal de verdade, Raymond d'Arron seria o mais próximo, né? Nem o Toqueville seria, na classificação dele, é quase liberal, mas não é. Porque, na França, nunca aconteceu o caos do mercado inglês. Então, ele deduz que, para você produzir um pensamento liberal de fato e intelectuais liberais, você tem que ter tido uma sociedade comercial caótica, que brotou do chão, desorganizada, entre aspas. E aprender a amar aquilo, né? Exatamente isso. E você se identificar com esse processo que parece, muitas vezes, caótico e imperfeito. O que você acha dessas coisas? Eu acho muito interessante. Ele está falando aí de um outro sentido, né? Que é o... Qual é a disposição de espírito do liberal, né? A França teve, por exemplo, defensores bastante radicais, inclusive do livre mercado, por exemplo. Sim. O Bastiat, por exemplo, aquele economista do século XIX, ali. Então, muitas pessoas diriam, esse cara é um liberal. Mas, pela definição do Jout, realmente, não necessariamente. Porque ele é bastante doutrinário, digamos assim, em certas ideias, em certos modelos que ele tem, aplica aquilo de forma bastante implacável a todos os problemas. E esse é o comportamento intelectual dele. O que é uma disposição de espírito liberal? É justamente esse amor pela variedade e até pela variedade de ideias, né? E que gosta, não quer que o mundo inteiro se converta amanhã à causa liberal? Porque, justamente, a existência dessa variedade, a existência do combate, a existência do processo, a existência da transformação na variedade é uma coisa em si mesma valiosa e que a gente quer preservar na sociedade. Então, no fundo, é o que está oposto aos fanatismos. É quem está alheio, quem não deixa se levar pelo fanatismo. Essa é uma... Eu não sei se você tem essa experiência, mas... Muitas vezes, em que eu estive em reuniões, digamos, de liberais, principalmente jovens que estavam ali pelos 25 anos, dos últimos anos, né? Eu fui um desses uma vez, te assistindo num centro de estudos aqui em São Paulo. Então, aqui, o Rio Grande do Sul tem bastante, historicamente. E, em alguns momentos, eu, às vezes, tenho a impressão de que alguns liberais são otimistas demais. Então, uma vez eu cheguei a discutir isso no Rio Grande do Sul, no seminário em Gramado, com alguns liberais do Rio Grande do Sul, que tem, historicamente, aquele grupo lá, o IEE, em que, às vezes, eu tenho a impressão que alguns liberais, eles faltam um pouco de negatividade neles. Com relação ao mercado, por exemplo, com relação à própria noção de liberdade, porque quando você fala liberdade de quem, liberdade para quê, essa é uma questão, quer dizer, um problema do pensamento liberal sempre é o liberalismo só consegue se vender como proposta se ele consegue continuar pondo em circulação a ideia de que as pessoas vão ganhar liberdade econômica. Que é o que você falava. E crescer, né? E melhorar de vida. Portanto, o liberalismo só funciona se faz as pessoas ficarem ricas. Não milionárias, mas melhorarem de condição de vida. Então, você acha que é porque no Brasil existe sempre uma grande, um número gigantesco de pessoas pobres e sem condição de vida, que ser liberal no Brasil acaba sendo uma coisa meio de atacar a Guatemi? É, eu acho que por um lado pode sim faltar uma sensibilidade social em muito do discurso liberal e das pessoas que se veem como liberais no Brasil, mas por outro lado é gozado, né? Porque muitas pautas liberais na economia seriam boas, inclusive para quem está por baixo. Essa MP da liberdade econômica, por exemplo, ao facilitar, que acabou de ser aprovada e tudo, ao facilitar a vida de pequenos empreendedores, pode ajudar sim pessoas que estão por baixo, que estão precisando de um emprego, que estão tentando começar um negócio. Não está ajudando só os ricaços e os grandes empresários. Então, existe toda uma agenda liberal que pode sim ser positiva, inclusive para quem está embaixo da pirâmide social. Agora, uma coisa é o efeito real que uma política vai ter. Outra é como, quão bem você se relaciona com as pessoas e você vende essa sua proposta. Eu acho que os liberais, por um intelectualismo excessivo, histórico também, muito baseado no argumento, no raciocínio, no modelo, na matemática hoje em dia, perdem um pouco o contato com o coração de grande parte das pessoas e daí tem uma dificuldade de vender politicamente, inclusive coisas que seriam boas para muita gente. E nem todas são, hein? Tem pautas que são liberais, econômicas, digamos, reduzir o imposto de renda. É liberal? Pode dizer que é liberal. Em certo sentido é, pelo menos. Eu defendo essa pauta para o Brasil hoje? Não, não defendo. Pelo contrário. Eu acho que o brasileiro rico não paga muito imposto de renda. Seria um erro tirar isso, porque justamente a gente quer que os mais pobres paguem menos. A gente não quer tirar justamente os mais ricos. Não existe no Brasil ou não? Também não existe. É liberal o imposto sobre herança? Dá para argumentar nos dois sentidos, mas digamos que os liberais hoje em dia são contra o imposto sobre herança de maneira geral. Talvez fosse muito bom para o Brasil ter isso, ter mais imposto aí e menos imposto em outras coisas que são muito mais distorcidas. Eu escutei no Jornal da Cultura, tinha essa pauta aí sobre liberdade econômica, exatamente, e eu escutei, quer dizer, veio pelo Twitter, não eu escutei, mas veio pelo Twitter um comentário que era uma pergunta que era mais ou menos o seguinte, Pondé, esse negócio de que todo mundo poderia ser pequeno empreendedor é meio utópico. A maior parte dos brasileiros só querem salário e carteira assinada. Carteira assinada, isso quando não consegue um emprego público, daí é melhor ainda. Se não dá um emprego público... Não precisamos falar da perfeição. A utopia, a realidade possível e o que sobrou é ter o seu negócio, vender coxinha na rua. Mas é bom que ao menos possa fazer isso do que não fazer nada. Então, ainda que não seja a vocação de muita gente ser, ou o sonho de muita gente ter um pequeno negócio, muitas vezes, o que a gente chama de pequeno negócio, mas no fundo é a pessoa autonomamente fazendo alguma atividade. É uma alternativa melhor do que o total desamparo do desemprego ou uma informalidade ainda maior. É, porque na realidade o que essa medida faz, a liberdade econômica, que você se refere, é um certo descomplicar e tornar mais barato, inclusive, porque se abrir uma empresa no Brasil é um assalto. É um assalto. Para fechar, então, era quase impossível e tornar isso mais fácil. Isso vai ajudar muita gente, sem dúvida. É a solução para o problema social do Brasil? Não é, mas atrapalha ou ajuda? Ajuda. Então, eu não tenho problema nenhum em dizer que é uma medida liberal muito positiva, inclusive, para quem passa necessidades no Brasil. E, Joel, o que você acha, então, a gente está discutindo aqui um conjunto de medidas, uma visão de mundo próxima de uma posição em favor da liberdade, inclusive pensando em gente como a Gea Berlin, a ideia da liberdade negativa, originária da posição liberal. Como que você vê o Bolsonaro nesse negócio? Você acha que o Bolsonaro, ele, de fato, os liberais ajudaram a levar ele ao poder por conta de que ele teria uma pauta liberal? Ou a pauta liberal no Bolsonaro é fake? É oportunista? Oportunista, eu não estou falando do coração do Bolsonaro, do que ele acredita, a gente não sabe e não acho que é o mais relevante também. E o oportunismo, em algum sentido, todo político é, não é apenas os ideais da consciência dele que estão ali. Eu acredito que, junto do governo Bolsonaro, as pessoas que acreditam sinceramente em certas mudanças econômicas, numa direção mais liberal, que eu considero, inclusive, positiva. Agora, eu acho que isso está longe, privatizar uma empresa aqui, fazer uma reforma da Previdência, é liberar uma reforma da Previdência? Pode ser que seja, é positivo, é necessário. Eu acho que qualquer político, na verdade, teria que fazer uma reforma da Previdência agora, mas era uma pauta que a equipe econômica do governo trouxe, então acho que eles trazem medidas boas nesse sentido, mas um governo é muito mais do que isso. Então, ele pode privatizar uma empresa, ele pode te liberar de ter um alvará para o seu quiosque, mas, ao mesmo tempo, ele está trabalhando para aparelhar todo o Estado e exercer um controle e um poder e uma autoridade sobre a vida e as ideias das pessoas, como nunca antes se viu, num ataque frontal a todas as instituições do Brasil. Então, nesse sentido, o saldo ali talvez não pese muito, pelo contrário, eu acho que ele é bastante iliberal, antiliberal e se insere num fenômeno mundial, não é só brasileiro, por isso eu acho que as causas não estão apenas no Brasil, o fenômeno global da ascensão de líderes populistas que emergem por meio da democracia, mas que tentam continuamente atacar e solapar todas as instituições democráticas. Você usou, inclusive, essa expressão iliberal, uma expressão do Orbán, da Hungria, que é um dos modelos. E que ele um pouco se oferece assim como o criador de uma democracia iliberal. O nosso chancelero visitou e tece elogios a esse modelo. Esse cara da Hungria e tal, e você falou do populismo. Alguns teóricos a política, cientistas políticos e tal, eu já ouvi colegas falarem assim que faz parte da democracia governos populistas. Que o populismo não é, digamos assim, uma aberração da democracia, mas que o populismo seria, numa versão simplista, talvez, assim, você tem ali um grosso da população que está vendo um problema, que está vivendo um problema e que o sistema representativo está aqui em cima, feito normalmente por gente que ou é da elite econômica e da elite cultural, ou das duas ao mesmo tempo, ou tornou-se elite econômica por causa da representação política. Então, aqui você tem um sistema que aparece aos olhos do povo que está aqui como um sistema complicado, distante, incompreensível, esse jogo da representação, e que esse corpo aqui muitas vezes perde a referência do que está acontecendo aqui embaixo, e aí aparece alguém que fala língua, que sabe tocar nos medos dessas pessoas. No caso da Europa, que você tocou, e fato não é um fenômeno só brasileiro, falando do Brexit, por exemplo, então aquele inglês lá que acha que está perdendo emprego porque tem muito imigrante, é aquela história de sempre, e que aí esses representantes aqui de cima, mesmo os Tories, os conservadores, não conseguem enxergar isso. E o populismo teria, portanto, essa função. O que você acha disso? É que eu vejo o populismo, para mim as duas características essenciais do governante populista são, primeiro, ele aposta na divisão para exercer o seu poder, a divisão da sociedade, a presença do inimigo é sempre importantíssima para ele, seja o migrante, seja o comunista no Brasil, seja quem quer, ele tem que botar uma parcela da sociedade que o apoia contra alguma outra coisa, outra parte da sociedade, a divisão, e outra, fornecer supostas soluções simples e provavelmente ineficazes para os problemas que de fato assolam a sociedade. Então o Brasil tem diversos problemas, desigualdade social gritante do Brasil, a pobreza, e são problemas reais que a elite às vezes perde de vista. Quais foram as soluções que o governo trouxe? Até agora, na verdade, a questão social parece que sumiu do discurso de forma absoluta. A segurança, outro problema, é esse o governo e a campanha do Bolsonaro, de fato, endereçavam esse problema, estavam falando disso. Qual a grande solução para o problema da segurança? Até agora, a única solução, distintamente dele, que ele soube formular, foi dar armas para as pessoas, coisa que a gente sabe que não soluciona esse problema. Então ele traz soluções enganosas e simplórias, porque o principal no líder populista não é aquilo que ele propõe a se fazer. É a pessoa dele que adquire um status superior aos olhos da população. Não, aquele cara tem a força necessária, ele tem o carisma, a força necessária, a força que eu quero ver num líder para botar a ordem na casa, resolver, limpar a corrupção e todo o resto. Mas ele não sabe como fazer isso. Então ele fica, é um exercício contínuo de enganar a população e de promover o medo e o ódio para manter aquela população sob o encanto dele. Então ele agencia as piores paixões. As piores paixões. Medo, sentimento. Exato. E acho que a democracia sempre esteve aberta, sujeita a isso. É uma defesa que tem que vir da cultura. Nenhuma instituição, se você tem democracia em algum momento, você vai poder estar sujeito a isso, mas é alguém que apela para o pior lado e tenta ir chutando os pilares que mantêm o nosso sistema em pé. É, isso que você fala, se a gente olha... E não é de agora, né? Então, você acha que essa preocupação, digamos assim, ancestral da democracia degenerar em retórica, faccionalismo, como falam os federalistas, né? Paixões violentas. O poder da turba, né? Uma turba tirânica que ele bota uma pessoa lá em cima para fazer o que... Então você tem que pôr mecanismos de pesos e contrapesos. Você tem que pôr mecanismos que são instituições que contêm a turba. Mas não é exatamente isso que o populista denuncia como elitista? Exato. O que detém a turba? Por exemplo, a separação de poderes. Uma coisa essencial para não ser o executivo a ter o poder total dentro de uma sociedade. Então você tem, por exemplo, um judiciário, uma suprema corte, que não está sujeita às pressões populares porque ela está ali para impor a lei e garantir o segmento da lei. Isso é fundamental para uma democracia liberal, que não é uma democracia apenas do voto da maioria podendo fazer tudo. Outra coisa, direitos individuais. Garantias dadas, ou pela Constituição, ou pelo costume, ou seja o que for, de que há certas esferas em que nem o poder mais alto da sociedade pode interferir e tocar. Então você tem, mas são tudo criações culturais, depende de uma população disposta a manter aquilo a todo momento. Não é algo que está dado na natureza, que vai continuar por conta própria. É algo que depende das pessoas estarem reconhecendo isso. Hoje em dia, no Brasil e em diversos outros países, não é por acaso que são justamente os alvos atacados com esse discurso. É elitista e tudo. Mas estar em defesa de uma elite, pelo contrário, serve inclusive para os interesses, embora nem sempre para os desejos mais imediatos, inclusive da grande parte da população. Que quando a tirania for consagrada de vez, aí sim vão sofrer e vão sentir na pele o que é a realidade de um governo verdadeiramente tirânico. Então, mas eu acho que às vezes, Joel, o governo tirânico, ele parece ter menos mediações. E as mediações institucionais, às vezes, parecem as pessoas enrolação. Exato, exato. E elas dependem de certos discursos, elas dependem de uma camada de retórica ali, dependem de ter coisas que não é a vontade da maioria a cada segundo que vai estar criando, mas sem elas, você vai estar com o poder total nas mãos de um só ou de um pequeno grupo que vão poder tocar o terror na sociedade, como sempre fazem, inclusive sempre que conseguem isso, sempre com o apoio de uma parcela da população que acredita nas mentiras. Porque esse núcleo também, para manter seu poder, precisa necessariamente da mentira constante. Por isso, uma imprensa independente também é algo essencial para você manter. E o comportamento da imprensa, um bom jornalismo, não é o que se pauta apenas pela vontade da maioria. É alguém que está tentando buscar ali com todas as pressões comerciais e vieses que a gente sabe que existem, mas que busca de alguma maneira alguma objetividade, alguma verdade, que não é dada pela mero vontade da maioria, que não é dada pelo mero valor de mercado e que é um valor que tem que ser buscado. E se você perder isso também, você perde um dos escudos que a gente tem contra o poder de alguém que está lá em cima e que está, inclusive, mentindo continuamente para aumentar isso. Porque é o que a gente está vendo acontecer, né? É o que a gente está vendo acontecer. Inclusive aqui, né? Aqui no Brasil. Agora, então, isso no final nos coloca diante de uma contradição que é a seguinte, a democracia é o regime do povo. A literatura, a fortuna crítica, durante séculos, usava essa expressão, regimes populares. Então, a democracia é o regime do povo, portanto, é o regime de quantidades, de maioria, de maiorias, e é o regime que, portanto, trabalha com a noção de que a maioria decide e o povo decide. Quando, na verdade, pelo menos que a gente está aqui nós dois conversando e muito a gente levanta esse problema, a democracia é, antes de tudo, um regime de instituições. E é os dois, né? As instituições são uma parte. E o povo. E o povo também. Se não tiver esse elemento do povo, se não tiver as pessoas podendo escolher, olha que fantástico, de três séculos, dois séculos para cá, bom, você tem experiências mais antigas, mas, digamos, desde que a democracia moderna começou a prevalecer, que fantástico que é você poder trocar o grupo que está no poder sem uma guerra civil, sem uma revolução. Isso é graças a esse elemento democrático, graças a eleições. Tem um critério aqui para saber, olha, se grande parte da população estiver te favorecendo e aos seus planos, seus planos vão chegar lá e vão ter a chance disso. Agora, para isso, você vai precisar, até para isso, até para esse elemento democrático vigorar, você precisa de certas instituições que não estão diretamente ligadas à vontade da população. Por exemplo, calendário de eleições. Você tem que ter um calendário de eleições bem definido. Amanhã, digamos que amanhã o povo acorde, odeia o Bolsonaro. Bom, vocês votaram nele, vocês gostaram dele. Agora, a regra, e essa regra é importantíssima, ele vai chegar, ele vai até o fim do mandato dele. Então, a todo momento, até para essa vontade majoritária se fazer valer, você precisa de certas instituições que não estão diretamente sujeitas à vontade majoritária. Ou as instituições podem chegar à conclusão de que, apesar de ele ter sido eleito, ele não deve chegar até o fim, que é o impeachment. Pode ser. Daí tem um caminho institucional legal também. Agora, se você tirá-lo sem o tal do crime de responsabilidade, sem nada, você vai configurar daí uma quebra institucional, um golpe mesmo, e que, bom, agora foi usado para tirar alguém que eu não gostava. Ótimo, que boa notícia. Bom, amanhã será usado para tirar alguém de quem eu gosto e o país nisso se perde em facções e guerras civis. Acontece como nações totalmente fracassadas. Podemos, olha que interessante, uma nação que, para mim, tem uma das histórias mais inspiradoras do mundo e do nosso continente, que é o Haiti, uma nação de rebelião de escravos que conseguiram trazer seu poder, que criaram seu próprio governo com oposição do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos, que era uma potência escravocrata à época e que tem toda uma história de conquistas, mas que se perdeu ao longo da sua história em brigas pelo poder, em grupos armados que se enfrentam, numa total falta de institucionalidade. Quando o meu grupo está no poder, ele é que manda e depois outro vai tirá-lo à força. É uma nação que, infelizmente, hoje em dia se encontra em frangalhos. Quer dizer, então, que há muito de utopia na democracia que vai sendo testado historicamente? A democracia, assim como qualquer sistema, acho que ela precisa também mexer com as aspirações. Vai ter um pouco de utopia, sim. Agora, é o melhor que a gente conhece. Eu não estou... Você ser contra a democracia direta, total, para tudo, não é você ser contra a democracia. A boa democracia, a democracia que funciona, é a democracia representativa como instituição. É a democracia liberal, que garante direitos individuais. A vontade do povo fazendo o que quiser, bom, basta você derrubar o governo, você vai ter um pouco isso. As pessoas se juntando em grupos, lutando umas com as outras. Isso, de alguma maneira... A bastilha por si só não é democrática. Por si só, não. E pode levar a coisas terríveis. Sim, e assim, e acho que um outro fator, Joel, é que o que a gente chama de democracia liberal contemporânea é um regime que foi surgindo historicamente, entre aspas, um pouco sem querer, né? Se você entrevistasse um Madison, certo? Ou um Jay, ou os outros não federalistas como Adams nos Estados Unidos, talvez se a gente ou os entrevistasse, não ficasse tão claro que eles estavam... eles tinham a preocupação como sair da tirania do rei e não cair na tirania da maioria, né? Só que, por exemplo, hoje muitos criticam esses autores como sendo o que eles não queriam... o que eles queriam combater como tirania da maioria, na verdade, era a defesa das suas propriedades. Bom, é que a propriedade parece que é para uma sociedade minimamente organizada e próspera é uma coisa importante. Não que ela tenha que ser defendida como absoluta e sagrada e ninguém toca, óbvio que não. Mas que exista a propriedade, você tem alguma segurança que, olha, o investimento que eu fizer aqui agora, daqui a 10 anos ainda vai ser meu, eu vou poder colher os frutos disso, isso é importantíssimo. Nações que abrem mão disso num furor de redistribuição, podemos pensar algumas nações africanas ou americanas também, infelizmente elas geram muito mais pobreza para toda a sua população, né? É, porque inclusive para o Locke a propriedade... E o Locke era um defensor do trabalho, e veja o Locke, que a teoria do Locke, essa teoria da apropriação original, essa eu gosto de provocar os libertários, no fundo é uma invenção da cabeça dele, e que se prestava nas colônias inglesas na América é o quê? Ah, tem uma grande pedaço de terra, quem trabalhar primeiro não... Ninguém está usando... Ninguém tem esse mesmo conceito de propriedade que você tem, mas tinha gente lá, só que eles não têm a propriedade tal como eu entendo, portanto, pode matar, pode pegar, porque é seu e os índios que não têm propriedade, você não precisa pensar neles. Foi usado isso nos Estados Unidos, foi usado contra a propriedade comum na Inglaterra, a propriedade campesina comunal, também foi tirada de uma maneira violenta, então quer dizer, a ideia dele também se prestou a um uso muito elitista, que era talvez o uso próprio dele também, ele estava defendendo que era no fundo uma certa elitista, mas continha sementes ou instituições que se revelam importantíssimas numa sociedade mais democrática que a dele, que pode estender esse direito a mais gente, muito importantes para o bem-estar geral. E assim, a gente está aqui nas redes sociais, discutindo democracia numa rede e tal, você acha que as redes sociais são uma ferramenta de populismo, Joel? Eu acho que o fator comum que explica a ascensão do populismo em tantos países, um dos fatores que possibilitou isso, sem dúvida, as redes sociais, que é a maior virtude, mas também o maior vício delas. Elas tiraram a circulação da informação e a criação da informação da mão dos grandes grupos, dos grandes funis informacionais, digamos assim, que dominavam antes. Antes você tinha... Para a informação chegar até você antes, ela tinha que passar por uma redação de jornal, pela escolha de editores, por todo um processo que, por um lado, limitava as vozes que estavam sendo ouvidas, mas, por outro, garantia uma qualidade mínima daquilo. Tinha gatekeepers. Exato, tinha gatekeepers. Tinha gatekeepers, com um milhão de imperfeições, mas garantia uma qualidade mínima da informação melhor do que um áudio anônimo que você recebeu no WhatsApp, sabe-se lá de onde. A rede social, ela permite que a informação circule livremente, que a gente forme os nossos grupos, que a gente gere a informação entre nós, sem passar... sem passar por nenhum tipo de controle profissional ou minimamente objetivo. Então, permite que esse lado do ser humano que busca criar facções, criar coalizões, criar grupos que se reforçam, que tem uma dinâmica interna própria, isso se fortaleça. Isso leva para o populismo, que depende dessas mentiras também, mas leva para outros lados muito interessantes. Quem diria que hoje nunca houve tanta informação tão abundante, tão de fácil acesso quanto hoje em dia. Isso é um fato inegável. Ao mesmo tempo, é nesta época de fácil acesso à informação, como nunca antes na história, é justo nesta época que crescem movimentos contra as vacinas, que crescem movimentos que não acreditam que a Terra é esférica. E nunca houve tanta informação disponível. Quer dizer, o resultado foi o contrário do que muitos otimistas previam, né? Nossa, com mais informação é uma onda de iluminismo para as massas. Agora, pelo contrário, você tem tanta informação que você pode pegar os pedaços de informação que você quiser para confirmar a sua própria visão de mundo e dentro de um grupo. E o ser humano é bom em formar grupos de pessoas que se sentem fora do poder e que vão querer chegar no poder de algum jeito. Nesses grupos, você vai formando narrativas e formando ideias e formando mitos que vão se fortalecendo com isso. As redes sociais possibilitam isso. Você acha que a gente pode chegar em uma hora em que, do ponto de vista da recepção, a gente perca, de fato, o pé em fazer a diferença entre o que é fake e o que não é? Eu acredito que a gente vai desenvolver... Nenhum gatekeeping, assim, total. É, e já estamos chegando nisso, né? E eu acho que, sim, a gente caminha para isso. Eu acho que, cada vez mais, vai ter um exercício individual de cada um de melhorar a sua capacidade de filtrar e medir e pesar um pouco as informações que recebe e o tipo de discurso que está disposto ou não aceitar. Mas eu também estou achando que a gente vai precisar desenvolver saídas culturais e sociais, coletivas, para resolver esse problema, que tem virtudes enormes. Que bom que a gente não está mais só restrito aos colunistas da Folha, por exemplo, como nós dois temos aberto a todo mundo. Somos dois, nós dois somos. Temos aberto a muito mais opiniões. Que ótimo isso. Por outro lado, isso também permite... A Folha tem gatekeeping. A Folha tem um poder desse. Isso permite que as pessoas trabalhem com a informação sem nenhum critério, sem nenhum... Buscando que inescrupulosos usem dessa característica da natureza humana para buscar o poder, manipulando as pessoas. E é um fato que está dado aí, está acontecendo. A gente está aprendendo a lidar com isso. Obrigado, Joel. Foi um prazer. Uma hora dessa eu quero falar com você de Tomás de Aquino, certo? Vamos sim, com certeza. Obrigado. Só mais um, então? Passa rápido. Você viu como passa rápido? Eu ia trazer Tomás de Aquino, mas ia muito longe. É, né? Daí volta bastante. Achei interessante. Você fez um mestrado em Tomás de Aquino. Fez um mestrado sobre Tomás de Aquino. E aí, vocês vão aprender um mestrado. E aí, vocês vão aprender um mestrado.